Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Jr. Olá, tudo bem com você? Para mim é uma alegria, um privilégio a oportunidade de falar com você a cada dia sobre as preciosidades da palavra inspirada do nosso bom Deus. Por isso, meu querido amigo ouvinte, nós estamos aqui de volta para mais um comentário sobre a leitura bíblica do dia. E no caso de hoje, com o Salmo 100, eu quero compartilhar com você o que eu li, o que eu estava lendo aqui num comentário bíblico publicado pela Casa Publicadora Brasileira, sobre esse Salmo, que diz assim que o Salmo 100, ele sobressai dentre os Salmos de triunfante gratidão, né? Por quê? É porque nele aqui a gente tem um clímax glorioso numa série de Salmos que começa lá no Salmo 95. Então, aqui no Salmo 100, todos os povos da Terra são convidados a se juntar a Israel em um coro de louvor universal a Yavé, uma vez que a benignidade dele e também a fidelidade dele são eternas. Provavelmente o Salmo 100 seja a origem daquela doxologia norte-americana que é centenária e que inicia dizendo assim, louve a Deus de quem influem todas as bênçãos, né? Eu estou falando de uma música que foi composta por Loi Borajoie em 1551. William Kett compôs uma paráfrase para a melodia de Borajoie, iniciada com a frase todas as pessoas que habitam a Terra. E é bem possível, meu querido amigo ouvinte, que nenhum Salmo seja utilizado com mais frequência hoje em dia do que o Salmo 100, né? Esse Salmo aqui, que é um Salmo que ensina o pastoreio universal de Deus, né? E ensina também tudo isso sem nenhuma nota triste. Um Salmo para quem quer louvar e adorar ao Senhor, só pensando em coisas boas, em coisas positivas, para se aproximar dele sem nenhum ruído de comunicação e estar totalmente aberto para que ele esteja reavivando e reformando o nosso ser, entende? Eu acho que você entende, né? Se não entendeu totalmente ainda, meu amigo, releia o Salmo 100. Se já entendeu, então você sabe que vale a pena releer o Salmo 100. De qualquer forma, meu querido irmão, leia hoje o Salmo 100, alegre-se no Senhor, passe bem e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.